Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Morning Call no Alvo. Vamos lá então, hoje sexta-feira, 10 do 12, vamos finalizando mais uma semana com a graça de Deus e muito trabalho da nossa parte. Vamos lá pessoal, SP500 finalmente rompe aquela LTB no gráfico de 60 minutos, o que libera aí para um movimento autista, nesse momento sobe 0,43, o DX sobe 0,20, o VIX cai 4,30, o petróleo sobe 1,40, o ouro cai 0,20. Europa na média de lado, destaca ali para a Alemanha subindo 0,14, é um valor pequeno né. Xangai fechou em queda de 0,18, Nikkei no Japão em queda de 1%, minério de ferro em Quindial cai 0,81. No fluxo pessoal, no Ibovespa ontem, gringo ficou de lado basicamente, vendeu 2 mil contratos, o institucional recomprou mil contratos, movimento bem lateral. Já no dólar ontem, o investidor estrangeiro já comprou um pouco mais, saiu de 45 mil para 61 mil contratos, o institucional vendeu mais um pouco. Na taxa de juros, ontem gringo vendeu um pouquinho, chegaram a ficar com 2.907.000 contratos e agora 2.779.000 contratos. O nosso C10 trabalha aos 219,8, então nós temos aí, ontem ele estava 212,8, hoje deu uma leve saltada para cima ali, mas nada que assusta né, só um pullback desse movimento de baixa que teve recentemente. E no calendário econômico pessoal, tivemos alguns dados da Inglaterra, todos abaixo da expectativa, produção industrial, PIB, setor de serviços, o negócio foi bem esquisito por lá né. Na Alemanha saiu o IPC, vem em linha com a expectativa, saiu o que mais, não saiu mais nada. Agora acabou de sair o IPCA Brasil, deixa eu falar para vocês aqui. O IPCA de novembro cai a 0.95, ante projeção de 1.10, em outubro 1.25. E o IPCA alta da inflação acumulou 9.26% no ano, 10.74% em 12 meses. Então realmente impressionante essa movimentação do IPCA. E falando nisso, o nosso mercado ele abriu, tanto dólar, índice e taxa de juros. Nós temos aí o índice subindo 0.60, o dólar caindo 0.14 e a taxa de juros caindo 0.65 nesse momento. Ok? Daqui a pouquinho pessoal teremos o IPC norte-americano, é o dado mais importante do dia né, que é a prévia da inflação de lá. A expectativa é que venha 0.5, vamos ficar de olho nesse dado. Lembrando aí que o Jerome Powell, o presidente do FED, vive falando que inflação é transitória, que daqui a pouco isso passa e tal. É uma galera que não sabe o que é inflação né. Pra falar bem a verdade pra vocês pessoal, a maioria dos brasileiros hoje, abaixo de 25 anos, não sabe o que é inflação. Eu não sei o que é inflação né. Meu pai fala que 30 anos atrás você tinha o preço de 7 horas da manhã no mercado e ao meio dia você tinha outro. Então aquilo era hiperinflação né. Óbvio que a gente sabe que o dinheiro perdeu dinheiro nos últimos 10 anos por exemplo. Mas o mundo, especialmente os Estados Unidos, às vezes não conhece inflação né. Então esse discurso do transitório muitas das vezes é aquela coisa né. A ignorância é uma benção né. Então olho nisso né. E esse é o único dado importante do dia, tá bom pessoal. Então é isso daí, um excelente dia a todos nós. Um forte abraço, amanhã tem fechamento semanal. Fiquem com Deus, vá.